Olá, sou o Lucas Fontoura, corretor de imóveis e especialista em venda e construção de casas planejadas. Em parceria com a construtora Dantec, apresento de forma exclusiva um processo completo, desde a assinatura do contrato com a Caixa, a entrega das chaves de uma casa aqui no bairro Santa Giovana. Lembrando que neste ponto, já foram feitos diversos processos antes de chegar no momento da construção. Processos esses como escolha do terreno, contratos de compra e venda do terreno e da construção, criação do projeto e aprovação pelo cliente, aprovação do projeto na prefeitura, elaboração de cronograma físico-financeiro, vistoria no terreno e finalmente a assinatura do financiamento que vai viabilizar a obra para o meu cliente. Todo esse processo foi feito por especialistas e de forma muito segura e técnica. Acompanhe a evolução da obra e nos vemos no final do vídeo na entrega das chaves. Vem comigo! Acompanhe a evolução da obra e nos vemos no final do vídeo na entrega das chaves. Acompanhe a evolução da obra e nos vemos no final do vídeo na entrega das chaves. Acompanhe a evolução da obra e nos vemos no final do vídeo na entrega das chaves. Acompanhe a evolução da obra e nos vemos no final do vídeo na entrega das chaves. A CIDADE NO BRASIL Obrigado por ter acompanhado o vídeo até o final e ter observado as fases de construção dessa casa no Residencial Santa Giovana. Hoje estamos realizando a entrega das chaves após 6 meses de obra e com isso o cliente vai ter a oportunidade de passar o Natal e o Ano Novo na Casa Nova. E não só isso, mas também de realizar o sonho de sair do aluguel. Se você quer saber mais sobre esse sistema de financiamento de terreno mais construção e busca especialistas para fazer um projeto personalizado, aguarde o seu contato. E agora eu confiro as imagens da condição de entrega da construtora Dantec. Vem comigo! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto